Essa flauta é a doce, hein? Sonhei Que Jesus Estava voltando E seu nome me chamando Pedro, Henrique de Souza Filho meu, venga O céu estava aberto Jesus estava perto De mim Eu só glorificando Ao santo adorando Assim Maranata, ora vem Maranata Ora vem Senhor Jesus Senhor Jesus Está vindo uma palavra de Deus aí Para a tua vida agora, hein? Declarando Maranata, hein? O que vou achar? Bala O que foi? O